Traição. Eu sei de tudo. Intriga. Intrigas, Jéssica. Intrigas. E vingança. Preciso acabar com ele. Acontecem nas melhores famílias. Nós somos uma família difícil. Vem aí mais um grande sucesso de Cassiano Gabus Mendes. Agora sim, melhorou muito. Meu bem, meu mal. Estreia nesta segunda, duas e meia da tarde. Viva!